O assunto Venezuela ganhou o noticiário político brasileiro de uma forma avassaladora. Até para eleições municipais, para se ter uma ideia, nos debates se perguntam os candidatos sobre como é que eles estão em relação à Venezuela. A presença do Celso Amorim hoje no Senado não foi uma presença qualquer. Ele é o símbolo disso que nós estamos tratando aqui, da confusão e das posições do Brasil frente à ditadura venezuelana, impregnadas pelo viés ideológico e pelo interesse político partidário ou até pessoal do presidente da República. Como que a participação de Celso Amorim ajudou ou atrapalhou Lula nessa questão doméstica, política? William, eu vi muito um jogo jogado hoje. Porque as declarações do Lula, inclusive na sessão, as declarações do Lula sobre Venezuela aconteceram no momento em que o Celso Amorim estava lá. E não só isso. Quando torna-se pública a entrevista do Lula e as declarações sobre Maduro, o Celso Amorim para o que estava falando ali e mostra. Ou seja, não foi ali, mas hoje era um dia. E só para lembrar, quinta-feira que vem também. Porque o ministro das Relações Exteriores de Direito do Brasil, que é o Mauro Vieira, vai na mesma comissão, lá no Senado novamente. Ou seja, esse assunto vai retrocedendo e a oposição quer trazer também a embaixadora do Brasil lá em Caracas. Ou seja, de alguma maneira, ele tem um efeito grande diplomático, como está tendo, mas na política brasileira é devastador, porque as pessoas entendem. Elas entendem o que é. Elas entendem que é uma eleição fraudada. Elas entendem que o Maduro é um ditador. Elas entendem a relação do petismo e do presidente Lula com o chavismo e com o Maduro. Hoje, por exemplo, uma fonte falou, poxa, você põe ali o Bolsonaro expulsando o Maduro, ou cortando relação com o Maduro numa fotografia, e você põe o Lula recebendo ele no Palácio do Planalto ano passado. São questões de fáceis entendimento. Estão já sendo muito exploradas. Estão já sendo muito exploradas.